Foi no Largo da Liberdade. Representantes do IPU-PB, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Pato Branco, apresentaram estudos sobre a região oeste do município. Na fase de diagnóstico, nós levantamos várias problemáticas, principalmente a questão de mobilidade de veículos na travessia do Trevo da Taísa, da rodovia, dessa conexão entre a cidade, o bairro Aeroporto, o bairro Fraron. Então, esse é um dos itens. O crescimento ordenado de todas as regiões da cidade significa qualidade de vida. Trata de trazer o diagnóstico à tona de uma região que é bastante recorrente nos meios de comunicação, em que apresenta problemáticas, mas além das problemáticas, apresenta muitos pontos positivos, que a gente tem em mente fazer uma ocupação ordenada. E todos que moram na região oeste terão um prazo para opinar, ajudar a construir a cidade com serviços mais eficientes. Ela vai ficar em consulta pública durante 20 dias. Após esses 20 dias, nós vamos apresentar uma proposta que ficará mais por 20 dias para consulta pública e alterações dessas propostas.